Música É Bingo Game! Yeah! Oi! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Bingo Games O segundo? O segundo episódio de Bingo Games Que no caso é o primeiro Que é o primeiro Que não é o segundo Não Nossa, é fantástico Maravilha A eterna busca sobre o que é melhor Qual o formato de vidia Não é nem mídia Não é nem mídia Não tem corte aqui, foda-se Qual o formato de mídia superior? Filmes de videogames Ou videogames de filmes? Ou menos pior deles? Qual o dó e menos Em você e na gente? E hoje nós temos Thunder Da LBTV A encarar Filmes que serão escolhidos pelo destino Utilizando a patenteada pelo canal Caps Lock A máquina do destino capaz de selecionar os filmes de forma imparcial O Bingo Tron 2000 Portátil Não é um brinquedo É uma máquina científica muito séria Mas primeiro Vamos conhecer os nossos candidatos Ah, ótimo Nós temos aqui, pra quem não conhece Nós temos três candidatos Que serão apresentados no episódio de hoje E o Bingo Tron possui 75 dígitos Para escolher qual filme nós assistiremos hoje Nós escolheremos dessas três opções Do número 1 a 25 Do número 26 a 50 E do número 51 a 35 E se vocês não estiverem vendo porra nenhuma É porque a iluminação do quarto é uma bolsa Merda Merda O primeiro filme é? E... Ah, não Tá bom, trário Ok Dragon Ball Z O homem mais forte do mundo Né, né A gente não ia ver filme ruim Filme ruim, rapaz Às vezes o jogo é ruim Às vezes o filme é ruim Aaaaaaah Nós temos o item número 2 Ih, esse daqui tá errado também Tem que virar Porra, você não colocou o negócio aqui Vai, 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 vai Aqui, assim Assim, ó É, não conseguiu ler Ahn... Robotech 2 Leia o título, por favor Crássico A maior de todas as batalhas do universo Cara, isso parece vídeo do YouTube, velho Não, não é exagero Esse é o título do filme Exato Esse é o título do filme Ah, então sabemos de onde veio a essência do YouTube Maravilha O item número 3 Que vai dos números 51 a 75 Tá um pouco diferente Meu Deus do céu Araújo, olha lá, hein Vamos lá Isso tá até de ponta cabeça Ele não consegue colocar o filme no envelope Mas vamos lá Eu acho que vai ter que ser assim É Ah, você é cheia, porra Que isso Ahn Hudson Hall Que porra é essa? Que porra é essa? Quem estreia nesse filme? Robin, é o Van Diesel? Não Olha o título, o nome em cima do título Bruce Willis? Willis? Eu sou dos animes, cara Desculpa, velho Se você me apresentasse Netsub Shingo Ou... Como eu disse Todos os filmes que aparecem em Bingo Games Tem um videogame associado A gente vê o filme E assiste o jogo Ele deve ter passado na Sessão da Tark Eu tenho certeza Por toda certeza Eu vi ele na Sessão da Tark Eu lembro desse filme Nossa, meu Deus do céu Então é hora de decidir o destino Com o Bingo na Tark 2000 Vamos descobrir Caiu no chão Porra, Aramujo Caralho, mano Ah, eu bati no microfone Eu bati no microfone Cara, o Aramujo mal começou O negócio já tá perdendo as bolas Ai, eu vi Eu vi a coisa Gente, caiu aqui embaixo Eu tô preso Ah, no chão Caiu no chão Vamos tentar de novo? Tem 74 bolas Tem 74 bolas Ainda você tem 74 que você tá tirando Foi, foi rápido Nossa, foi rápido, cara Nem senti E a decisão É o número 39 O que significa? Não sei Já perdi a contagem Robotech Por favor A maior de todas as batalhas acontece Nos confins do universo De um lado As forças aligenignas De seus exércitos Cyber Cyberméticos Ameaçam a vida de bilhões De pessoas Não são milhões Bilhões Bilhões E para desafiá-los É destacada A maior poderosa E eficiente organização Política Policia Hã? De policiamento Do espaço Caraca A Robotech O duelo de titãs Pera Isso não é nada O toque Não é shingeki Tudo bem Ah Decidirá o futuro De todas as galáxias Prepare-se Para uma guerra Sem precedentes A coisa interessante A gente vê desse filme Particular motivo pelo qual Eu escolhi esse filme Para esse aqui Robotech Macross A gente sabe a história Sim, sim, sim Robotech 2 Essa aqui é uma continuação Da série original de Robotech Que foi planejada Para continuar depois De Robotech original Foram planejados 65 episódios Três foram produzidos E a série foi cancelada Aí eles pegaram esses três episódios Reeditaram um filme E aqui ele está Três episódios Três episódios em um filme E é uma coisa que existe De Robotech 2 A maior de todas as batalhas Do universo Peguei a bola Então Nós assistimos Robotech 2 A maior de todas as batalhas Do universo Não se preocupe Eles estão bem Caralho Nunca existiu uma batalha Tão maior do que essa Em nenhum dos universos Nenhum E depois de assistir Nós jogamos Não Robotech Existem jogos Não existe nenhum jogo De Robotech 2 Então a gente voltou Para a base de Robotech E jogamos Macross Vamos com o Rick Vamos com o Rick É E a Ricardo 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 Vindo Rick Max E Milha Sim Que é perfeitamente válido Porque é tudo da mesma merda É tudo adaptado Tudo roubado Da mesma coisa Um jogo Um videogame Então Thunder Hum Qual é a história De Robotech 2 A Robotech é a polícia E são os robôs E são uma raça É Robotecnologia Uma raça De uma energia E uma De um momento Os Tyresian Sabiam o quanto Rain e Cabell Foram incapazes De controlar Os seus próprios destinos Eles assistiram Indefesos Como o seu mundo Foi brutalmente arruinado Pelos Irlanders Servos inorgânicos Dos índares Quem Quem É a maior Ópera espacial De todo O universo De todos os tempos Esse filme Eu digo Eu uso o termo filme Com muitas aspas Foram 76 minutos Uma hora e 15 Mais ou menos Eu acho A impressão que eu fiquei É que uns 25, 30 minutos Foram dedicados a um casamento Tá rolando uma guerra mesmo? Eu acho que sim Se não acredita em superstições Além disso Não estou com o meu vestido Estou de pé Escondida atrás dele Uou O problema dele Bigodão Gente Incesto Incesto O que aconteceu nesse filme O Rick casou O Rick casou O Rick casou É a única coisa que acontece O filme inteiro São 76 minutos De Vamos preparar o casamento Vamos fazer o casamento Vamos casar O casamento aconteceu É E mais nada acontece Assim Acontece Muitas coisas Eventos É Ali Né Completamente desconexos Porque os personagens De uma história Não tem Ciência do que está acontecendo Com os outros personagens A Flor da Vida Por isso elas vieram A Flor da Vida Ninguém que está envolvido Com o evento Sabe do que está acontecendo Com a Flor da Vida Não sofre ameaças De inimigos E estamos seguros De que a Terra Não se encontra Em situação de perigo Posso interrompê-lo Por um momento Uma situação de perigo Aconteceu E a gente nem sabe Que essa Flor da Vida A gente não viu A Flor da Vida A Flor da Vida Não aparece no filme Nada Não é que a gente Não prestou A gente tentou Prestar atenção no filme Quantas raças Tem esse filme Tem o Robotec O Robotec Aparentemente Significa múltiplas coisas Não O Robotec Cara É um conceito geral É um conceito O Robotec É a polícia Porque a caixa Diz que é a polícia Robotec A mais poderosa Eficiente organização De policiamento Do espaço Robotec É a caixa Jesus O Robotec É o outro robô É o cachorro Não, não O Robotec É o que se transforma Ah, esse é o vídeo É Mas o Robotec Também é a raça Que pilota O robô que se transforma Então tem os cachorros Que só aparecem no início Do filme E matam um monte de gente Depois não aparecem mais Os cachorros que São facilmente destruídos E ao mesmo tempo não Não É É a única forma Que eles colocaram ali De Existe Um ponto fraco É Todo Todo O ser complexo Toda máquina complexa Existe um ponto fraco Ninguém sabe Qual é o ponto fraco Mas Algumas cenas antes Eles simplesmente Evaporaram Quando eles caíram Do penhasco Tipo Eles caíam Pufo Batia na pedra E vem na fafarofa Minha conta O cachorro Pega o cachorro Dá o alcinho Tom O que é isso? O que é isso? Estola Estola Oh não Que? Mano Ah Ele tem umas botas É de vidro É vidro Olha Considerando que sejam Três episódios De uma série Em três episódios Dá pra explicar O que que tá acontecendo? Não E outra Se fosse ainda algo Por a frente Da história Se a gente tivesse visto O meio Dessa história Que tava sendo contada Ainda é Super desconexa Ainda não explica nada Ainda eles não explicaram Não Não criaram conceitos É uma bagunça É literalmente Uma bagunça E não é nem que Assim Eles não explicam Porque tem narração Não Tem cortes que de repente Corta a imagem E o narrador aparece Dizendo o que está acontecendo E ainda não faz sentido nenhum Explicar não é só isso Não é só você Narrar o que está acontecendo Isso é exposição É Você está expondo uma cena Você está expondo O acontecimento E você não entendeu Ninguém entendeu Ela tá caindo no espaço Que surto Foi esse Se você está assustado Imagine como eu me sinto Ainda estou tremendo Eu não sei Quando vai na minha voz Os caras não sabem Bem enquadrar o brother Por que ninguém desligou Essa esteira Que desliza tudo Para a direita A gente não está exagerando O título Do filme É a maior De todas as batalhas Do universo Batalha acontece Não acontece batalha No início Porque é um massacre Não é uma batalha É E a batalha Que acontece no final Do filme É entre duas raças alienígenas Que não são Os nossos heróis Que os heróis estão casando Todos os protagonistas Estão casando Todo mundo está no casamento E o casamento É um triângulo amoroso Que mostra cenas De Macross Que é Robotec 1 É Isso é Macross Agora entendi A única coisa que eu entendi Aquele cara que falou da cama A noiva dele é essa E ele tomou uma bica De um robô E caindo armas gigantescas Meu brother Eu estou mais interessado Em ver essa série Não se preocupe Liz Estou bem Caralho Uou Porque não tem história Não É uma coxa de retalhos É uma porrada De acontecimentos E conceitos E siglas E nomes Esse anime adora Dar nomes a tudo Tudo Raças Tem nome Planetas É Sabe Você acha que é realmente Vão procurar por um simples capitão Ele pode estar do outro lado Eu acho que esta viagem Vai me tirar menos energia Do que aquele assalto Às reservas do outro planeta Aquela Aquele assalto Às reservas Daquele outro O outro planeta Não Foi um episódio foda Aquela parte do filme Foi a melhor Aquele assalto Do outro planeta É estranho É estranho É insano Ali é o templo De Atena Aquilo ali é O templo de Atena É o templo de Atena Cinco centavos Pelo que pensa Cinco centavos Isso é Gogotec 2 Mas a gente também jogou Balcário Scramble Uma cross E Completamente diferente Sim Deixa a abertura rolar É Mimei Mimei Power up Sério? Eu gosto do fato Que você tem uma barra de vida Não é uma porrada e morre É Você tem uma noção De quanto dança Está tomando Mas são pessoas mortas O Parece O Detrito No caminho Imagina que seja Obstáculos Mas as pessoas O Caraca Minas O jogo Também não te ensina porra nenhuma Porque é padrão Para jogos de Super Nintendo Da época Mas o jogo Com apenas duas partidas Duas mortes A gente já sabia Entendi Pelo menos eu sabia Que me matava Pois é Pelo menos isso Visualmente impressionante Assim Agradável visualmente Muita coisa acontecendo Um pouco poluído demais Um pouco poluído Principalmente no início Com três níveis de estrelas Correndo Ele atira Ah O negócio é Ah Você vai fazendo Destruir essas minas Mas você tem que passar por elas É meio complicado Saber quando mudar As suas Aí você vai ter que passar correndo Ou você tinha Tô tentando Tô tentando O tiro Parece que o concentrado Você é mais forte Quando você Oh Um buraco negro Um buraco negro Um buraco negro Um buraco negro Não tinha como Não tinha que fazer É bem injusto Cara Car Car Ah Continui Continui Beleza Vamos lá Não só Mas eu achei que Os planos Não estavam tão bem encaixados Sabe Ou coisa que era do plano de fundo Ou pensei que era do plano principal E você só tinha certeza Que algo estava no plano principal Na sua linha de tiro Se você atirasse naquilo Essencialmente Você tem que saber Quando utilizar Cada modelo Sabe Pra navegar O buraco negro Que era aberto O modelo nave Conseguia fugir Do buraco negro Os outros dois não conseguiam Não eram rápidos o suficiente Estavam presos Então tem um gameplay Intuitivo ali Sim Ah Agora vai combinar Os examinamentos Ah Isso é o gabalas Do inimigo Maneiro Você tá de sacanagem Comigo né Cuidado Cuidado E ainda solta Geral Aqui Adrana Agora sua arma Caiu de novo Aí Obrigado Olha lá Power up Ah Porque ele apresenta Um buraco negro Pra você Depois ele apresenta Um buraco negro Com inimigos Depois ele apresenta Um buraco negro Com um debris Com blocos flutando No espaço Depois ele apresenta Tudo junto E aí ele joga Num chefão Agora O jogo não perdoa Porque uma vida Uma barra de vida Você morreu Game over É muito especial Eu acho E essas meninas Demoram horrores Pra explorar Consegui Chegar uma Você aprende morrendo Porque você vai Testando e vendo Isso daqui funciona Isso daqui não funciona E esse é um problema Assim Se você pensar Em questão de gameplay Como um todo Mas como questão de arcade A gente sabe Como antigamente Eram desenvolvidos jogos Pra comer ficha Vamos dizer assim O negócio é que Essa navezinha Que me ajuda Tá indo pra frente Pra trás Mas ela me distrai também Eu fico achando É, então Eu percebi Eu percebi também A dificuldade Ele maquiava Um senso de progressão De uma continuidade maior Pro jogo Que ele não tinha E esse jogo faz isso É, com certeza Esse jogo Eu não sei nem O tamanho desse jogo Mas eu tenho certeza Absoluta Que ele deve ser super curto Tipo Se você for bom Você deve conseguir zerar Talvez meia hora Esses jogos Não costumam ser longos Exato Ela consegue Se bem que eu acho Que vai dar mais a pena Você estar com o teleguiado Por causa que você Destrói os bichos Antes de eles chegarem Aí eu já estou quase morto Então, ó Viu? Bem melhor Caraca O sistema de vida Também não é nada generoso Nós temos aqui Robotech E Macross Um filme E um videogame Qual é o melhor? Olha Em questão narrativa Obviamente De storytelling O que a obra Quer me contar De história O jogo de Macross Não tem história Sabe? Em nenhum momento Tá Na intro É, na intro Ele jogou textos Mas você não teve diálogos E eu honestamente Não sei se entre as fases Tem algum tipo de diálogo Se tem algo acontecendo A gente não conseguiu chegar lá Não, não chegou lá E mesmo se tiver Tem... Que tamanho dessa história Eles querem me contar? Nossa, minha melhor ideia Provavelmente não muito Porque é só um jogo de ação mesmo É, provavelmente É uma guerra É, sabe Eles pegaram o contexto de Macross E vamos fazer um Shoot it up aí E bora É isso, sabe Então você não tem muito História Sabe? Você não tem nada Que ele quer te contar ali Ele quer te Assim Te pegar num jogo De Na vizinhas Super Assim Caótico E vai Né? É isso Agora O conceito de caótico Eu acho que é a melhor coisa Que a gente pode usar Pra definir a narrativa De Robotech 2 É uma zona É uma bagunça É uma bagunça Tipo Ao ponto De que Ele não é tedioso A gente não ficou entediado Não Eu tava prestando atenção Eu queria entender Essa zona Eu tava achando assim Eu não estou prestando atenção Talvez é sono Talvez é cansaço O que que tá acontecendo Mas não É uma zona É Ele te deixa Confuso É muita coisa acontecendo E ao mesmo tempo Nada acontecendo Exato Exato Sabe É muita informação É muita coisa É muito personagem Você vai lá Meu O que que tá É um ponto de interrogação Enorme na cara É isso Eu senti isso É mais do que isso É a maior de todas as batalhas Do universo Pra entender esse roteiro É claro que é uma puta De uma batalha Você não tá entendendo O contexto A guerra interna Como o cara falou Você tem que usar isso E tirar de contexto Ele não falou isso Ele falou Ele falou Tem uma hora que ele falou Não Porque você tem que pegar isso E tirar de contexto O cara Se você tirar de contexto É que você não entende mesmo Cara Ah Tanner Você Vamos votar então Robotec 2 Ou Macross Valkyrie Scramble Qual o Macross 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 Cara Macross Com certeza Eu também voto Macross O propósito Só pra trollar alguém Você tem que assistir Você tem que assistir Você tem que assistir Eu não Eu já assisti Você tem que assistir Você tem que sofrer um pouco Ai meu Deus do céu O destino foi selado O destino escolheu pra nós Robotec 2 E nós decidimos Que nessa disputa Os videogames Saíram na frente Com certeza Que zona Velho Que zona Meu Deus do céu Eu queria saber só os nomes dos dubladores Eu fiquei curioso pra saber os nomes dos dubladores Vamos caçar Vamos caçar Vamos caçar É Bingo Games Bingo Games Olá e obrigado por assistir o vídeo Agora melhore a sua qualidade de vida Clicando bem aqui